O que é a arte e cultura? A arte e educação e, por consequência, a educação artística, o que vai tocar as escolas. Não sei se vocês sabem, talvez não, mas eu sou educador de formação, sou pedagogo e psicopedagogo e sou artista. Então me sinto à vontade para falar sobre arte e educação e sobre educação artística. E qual é a visão que eu tenho, e isso foi falado também nessa live com a Denise, eu acho que é importante fazer a separação de arte e educação. E eu já dei aula em escolas de arte e educação, mas sempre fazendo essa separação. O meu trabalho como artista é um, o meu trabalho como educador é outro. E essas frentes conversam, elas interagem, mas elas não são a mesma coisa, não podem ser unidas na mesma coisa. Porque a arte não tem utilidade, ela não quer ser útil e a educação, sim, ela é funcional, ela é útil. A arte com a filosofia não quer ser útil, não tem esse fundamento de utilidade no sentido de produzir coisas úteis. A arte se debruça, como a filosofia, sobre aquilo que já está posto, já está resolvido, já é fato. A filosofia não quer discutir, por exemplo, como se faz um copo, e isso é uma coisa útil. A filosofia quer discutir o copo feito, o copo depois de pronto. A arte também, ela revisa, ela reflete a realidade. Então, não cria a realidade. Por mais que digam que a arte copia a vida, a vida copia a arte, mas no sentido não literal, no sentido lírico dessa possibilidade. Então, não misturo. Eu, Cícero, não misturo essas coisas, arte e educação. O que me leva a sempre colocar essa questão de que a arte não quer educar, e eu não me agrado de espetáculos que tentam educar crianças, jovens, adultos, velhos, não importa. Espetáculos que querem ser pedagógicos me incomodam um pouco. E, perdão, quem faz esse espetáculo é o ganha-pão da pessoa, está ótimo. Mas eu me incomodo um pouco. E eu sempre cito o mesmo exemplo, que é o espetáculo do Coelhinho que ensina a escovar os dentes. Não acho legal que tenha espetáculos de teatro do Coelhinho que ensina a escovar os dentes, porque a arte não é pedagógica, ela é artística. Ela é uma obra de arte fechada nela mesma. Conversei isso com o Ziraldo uma vez, tem um vídeo que eu vou fazer, não sei se saiu antes ou depois desse, sobre a obra de arte ser usada nas escolas. Não há nada que desabone isso. Você pegar um livro, por exemplo, que a gente citou, do Chapeuzinho Amarelo, que é do Ziraldo, e usar na escola, para ensinar, por exemplo, português. Que tem tudo a ver com o livro, com o lobo, o bolo, as sílabas. Mas quando o artista faz esse livro, essa obra de arte, ela é uma obra de arte fechada nela. Ela não quer educar. Quando o Chico e o Ziraldo fizeram o livro, eles não estavam ensinando português. Eles estavam fazendo uma obra de arte. O que não quer dizer que essa obra de arte possa ser usada na sala de aula, entendem? Como eu disse, essas duas frentes conversam, mas elas não são a mesma coisa. Não há arte, educação, numa coisa só. Há a arte como ferramenta dentro de um processo educativo. Eu tomo dessa ferramenta e uso na minha sala de aula. Que bom. Então, vários livros de literatura são usados em sala de aula. Muito bem. Isso é ótimo. O que eu estou, não criticando, mas assim, dizendo que não me agrada, não agrada pessoalmente, é o espetáculo que quer ensinar, que quer ser professor, que quer invadir o espaço pedagógico, o espaço educacional. Isso me incomoda um pouco. Porque cada coisa é no seu lugar, entende? Então, eu fiz uma obra de arte e o professor pode usar aquilo dentro de sala de aula. Pode. O que a gente não consegue imaginar, não consegue ver, é o Chico ou o Ziraldo fazendo material didático. Então, você vai falar, olha aqui, isso aqui está dentro do material escolar para comprar. Não. Porque eles não queriam fazer isso, eles queriam fazer a obra de arte, como eu disse. Então, que o espetáculo, a gente entenda que a arte não é educativa. E, do mesmo modo, seria estranho, seria desleal, seria desonesto até, esperar que o professor em sala de aula desse todas as aulas como uma aula espetáculo, que ele fosse espetacular. Não é assim. Como eu disse em outro vídeo dos artistas, que muitos artistas dão aula, mas nem todo artista é professor. E isso é um fato. E, claro, que bom. Alguns insistem até em ensinar, em dar aula, mas nem todo artista é professor. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nem todo professor é artista, nem todo artista é professor. Pode ser os dois? Pode. Eu sou educador e sou artista. Mas são facetas diferentes. São espaços de estudo diferentes. O estudo que eu faço para dar aula não é o mesmo estudo que eu faço para ser artista. O objetivo, quando eu trabalho com artista, não é o objetivo que eu trabalho quando sou educador. A finalidade de uma frente não é a mesma finalidade da outra. Porque eu vejo as coisas como coisas distintas. E, como disse no começo, me sinto seguro para falar, porque eu sou profissional nas duas áreas. E sem modéstia nenhuma, sem ser piegas, nem demagogo, eu realmente me formei, uma academicamente e outra de maneira autodidata, nas duas áreas e tenho elas bem separadas para mim. Aqui eu consigo juntar as duas, porque eu estou falando de arte e explicando, dando uma aula. Mas aqui eu sou um professor. Estou tentando passar esse conteúdo que a gente quer manter aqui na internet gratuitamente. Entendem? Então, a minha questão em relação à arte e educação é essa. Que a arte não é educativa, não na sua essência. E ela pode ser educativa se usada por um profissional que entende de educação. E por isso que a peça do coelho que escova os dentes, se não for um dentista, fazendo. Ou um professor fazendo, o que se transformaria em uma aula, é um espetáculo oportunista. A meu ver, desculpem quem faz, de verdade. Eu estou pedindo aqui desculpa várias vezes. E me critiquem também, o espaço aqui é para isso, para que a gente reveja esses conceitos que não são definitivos. Então, deixar cada um na sua área. O professor não precisa ser sempre espetacular e o espetáculo não precisa ser educativo. E o professor pode ser espetacular. Existem aulas de espetáculo, aulas show. Mas cobrar isso de todo professor? Não, porque não é a praia dele. E o artista entender que em algum momento ele pode ensinar através da obra de arte dele, da obra de arte que ele faz, não deve estar no cerne da sua produção. Não vou criar uma obra de arte e eu faço, por exemplo, espetáculos infantis, livros infantis, que tem uma moral na história. Mas assim, eu estou focado na minha obra de arte, na minha criação até o fim. Se isso vai ser bom para a educação, é uma consequência. Se eu não tenho formação educativa, eu não tenho formação em educação, eu não posso pretender que a minha obra... Ah, isso aqui tem que estar em todas as salas de aula. Não é o artista que vai dizer isso. Ele produzir uma obra de arte que um profissional de educação pode dizer se é útil ou não. Esse é um ponto. Em relação à arte e educação. Em relação à educação artística nas salas de aula, se eu pudesse propor, que não é o caso, eu não tenho nem autoridade e nem tenho nenhum cargo que vá mudar essa questão na sala de aula, mas se serve como sugestão, eu acho que seria importante nas salas de aula que as crianças não fossem preparadas para serem artistas. Que não ficassem tentando desenhar... Eu acho o máximo aquele negócio da profundidade que ensinava quando eu estava na escola, sabe? De linha de fuga. Eu acho aquilo de perspectiva. Eu acho aquilo maravilhoso. Mas, assim, não acho que seja válido ensinar aquilo... Mentira. Eu acho que seja válido ensinar aquilo, mas eu acho que seria mais válido ensinar as crianças, adolescentes, adultos, a interagir com a arte, a consumir a arte. Eu acho que seria mais importante. Da mesma forma que na educação física não se quer criar atletas, que pode ser que dali surja um atleta, mas não é esse o intuito? É ter uma atividade física, entender como o teu corpo pode movimentar fisicamente, quais são as possibilidades, não ter uma vida ociosa, não ser sedentário. A educação artística, a meu ver, partiria da mesma premissa, de que eu quero mostrar como as obras são feitas, qual o contexto daquela obra, o que é feito por aquele artista, por que a Mona Lisa é tão importante, por que Rodin é tão importante, por que Shakespeare é tão importante, o que é que faz daquela obra, o que faz um maestro, por exemplo, por que a orquestra não pode tocar sem o maestro, os músicos não sabem tocar, o que acontece, o que é aquelas bolinhas que os músicos leem. Eu penso que se as crianças, adolescentes, qualquer um que está na escola, fosse instruído a entender como é o funcionamento de uma partitura, por exemplo, de uma música, os tempos, os movimentos, as cadências, as intenções de uma obra de arte plástica, ou de um cantor, entender se composição, não fazer uma composição, como às vezes é pedido em sala de aula, mas entender qual o processo da composição, o que é uma rima rica, uma rima pobre, a contagem de sílabas poéticas, isso é tão fascinante, é um mundo tão grande de conteúdo e tão fascinante, que eu acho que é o que deveria estar em sala de aula. E eu estou dizendo aqui só uma opinião extremamente pessoal de alguém que é educador e é artista. Não acho que vá haver alterações. E, aliás, se alguém estiver fazendo isso em sala de aula, se um professor está fazendo, porque na minha época não era assim, talvez agora já seja, se um professor está fazendo isso, trabalha desta forma, por favor me diga, a gente faz um outro vídeo com você aqui, falando dessa boa prática. E em relação ao maestro, eu vou pedir para o Márcio, vou mandar esse vídeo para ele, o Márcio Beltrame, o maestro da banda sinfônica, aqui de Nova Dessa, para ele fazer um vídeo para mim. Vou pedir, estou dizendo a vocês antes de falar com ele, vou falar com ele se ele faz um vídeo do maestro, da diferença que daria uma banda sem o maestro, uma banda, uma orquestra, para que vocês vejam o que eu estou dizendo. Então, se alguém tem essa prática, por favor, eu acho ela salutar, acho nobre, acho eficiente que estivesse dentro da sala de aula um ensino da educação artística, no sentido de educar, cheio de aspas, o olhar artístico, que eu fosse o melhor ouvinte, que eu fosse o melhor espectador artístico, esse é o ponto, que eu pudesse ser o melhor espectador. Se você me ensina qual que é a grandeza da Clarice Lispector, por exemplo, que é fenomenal, se você me explica o que há de mágico no Shakespeare, se você me explica o que há de mágico em João Baldo Ribeiro, em Adélia Prado, eu vou me interessar mais por assistir, por ler, por ver aquilo. Entende? Essa é a minha dica, cheia de pretensões, em relação à educação artística nas escolas. Era isso, e para que a gente se comunique agora daqui em diante, eu mudei um pouco as nossas interações a partir das redes sociais. Eu vou deixar aqui um número de Telegram para que vocês falem conosco, se tiverem alguma dúvida. A gente vai mudar um pouco as nossas comunicações via internet, então eu vou deixar aqui embaixo, está aí no vídeo, um número de Telegram para que vocês falem conosco e vou colocar também em uma página onde vocês podem ver as nossas publicações. Muito bem? Então estamos combinados. Esse é o último vídeo da série de 12, foi um prazer fazer os vídeos, foi muito divertido. A gente começa uma outra série agora que chama Parentes Artísticos, se já não começou, já não sei mais em que ordem que está, e depois a gente vai iniciar o curso de teatro, como eu falei, online, e depois do curso de teatro, o curso de artes, da história da arte, porque eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o curso de teatro nos próximos vídeos e depois o curso de artes. E o Parentes Artísticos está aí no meio. Ok? Foi muito bom fazer com vocês esses vídeos, vocês são muito queridos, nós começamos o canal, acho que tem dois, três meses que vocês estão assistindo agora, vocês são doze aulas, três meses, nós saímos de cinquenta inscritos no canal para agora, quando vocês estão assistindo, quase quatrocentos e cinquenta. Nossa, Cícero, que pouquinho, não é nem mil, mas é um trabalho feito por vocês, não houve investimento, assim, grana para isso, é um trabalho de quem gosta mesmo. Por isso que eu estou propondo o Telegram para que a gente se comunique. Então, é um trabalho que foi construído por nós. Essas doze aulas aqui, vocês foram muito pacientes, os comentários, os compartilhamentos, quem está usando isso em suas próprias escolas, estou bem feliz. E a gente, estou muito propenso a ficar aqui no YouTube e deixar as outras redes sociais para que a gente passe interagindo por aqui. porque é muito importante. E lembrando que quem mantém esse material aqui todo e os próximos também é a Livro Presente, livropresente.art.br, consuma nossos produtos lá. Tem livros em PDF pela Amazon que você pode ler agora, comprar o livro e ler agora. Tem livros grátis que você pode baixar agora e ler agora. E pode mandar no Telegram para a gente, perguntando, comentando, dando sugestões. Então, estejam lá. Tem livros que você pode ler agora mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo também. clica lá, compra ou pega o livro gratuito e leia agora e a gente já pode ir interagindo pelo Telegram e conversando. Se você é escritor e tem vontade de escrever livros também, conversa, a gente pode dar vários caminhos e várias dicas que podem ser muito úteis. Até o outro episódio. e aí e aí Obrigado.